Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O episódio de hoje, como você já tem visto, é com o excelentíssimo Dr. Souto, que é um ícone da dieta low carb aqui no Brasil, né? Todo mundo, praticamente todo mundo que começa a fazer low carb ou cetogênico uma hora ou outra acaba conhecendo o Dr. Souto, se é que não começou low carb ou cetogênica graças ao Dr. Souto. E pra gente foi muito especial gravar com ele. Na verdade, essa é a nossa segunda entrevista com o Dr. Souto. E a gente tinha até pensado inicialmente em soltar essa entrevista como o episódio número 100. Por o episódio número 100 ter um valor, uma conotação até mais especial. Mas acontece que a entrevista ficou tão boa e a gente resolveu adiantar a saída dela no podcast. Como você pode ver, esse é o episódio 90. E, com certeza, todos os episódios que a gente grava são especiais. Desde o primeiro deles até todos os outros. Cada um tem um assunto especial que é tratado. Cada um tem um convidado muito bom que a gente traz pra falar com a gente. Então, a gente achou que transformar esse episódio num 100 ou num 90 não teria muita diferença, porque ele continua sendo muito especial. Tanto por ser o Dr. Souto, quanto porque é uma entrevista muito bacana que a gente tá gravando com uma pessoa cheia de conhecimento. Assim como são a maioria, né? Todos os nossos episódios com convidados fantásticos. Então, espero que você aprecie essa entrevista, independentemente de ser número 90, 91, 100 ou 1000. Tá certo? Vamos pro episódio. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente o nosso querido Dr. Souto. Já entrevistamos ele no episódio 26 e foi o episódio aí o convidado mais pedido pra retornar aqui no podcast. Tudo bem, Dr. Souto? Como é que você está? Tudo bem, obrigado pelo convite. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, Souto. E hoje a gente queria abordar com você algumas das perguntas que a gente mais recebe dos nossos fãs, leitores e seguidores. E vamos começar com a seguinte. É possível encaixar, consumir leguminosas no contexto de uma dieta low carb? Então, essa é uma pergunta que ela é feita. Eu acho que muito em função da dieta paleolítica, né? Da ideia que vem ali dos anos 2000, onde isso bombou ali, especialmente com os livros da Paleo Diet, da Paleo Solution, que falava que os nossos antepassados, assim como eles não plantavam grãos, não tinham agricultura, então não tinha trigo, centeia, aveia, cevada, mas também não tinha o consumo de leguminosas, né? Que seria, então, feijão, lentilha, grão-de-bico, amendoim, por exemplo. Acontece que as leguminosas têm uma variação grande nos seus macronutrientes, né? Se nós formos ver o amendoim, ele é relativamente pobre em carboidratos e bastante rico em gorduras. Enquanto que se a gente for olhar um feijão, por exemplo, é cerca de 70% amido. Se a gente for olhar uma lentilha, em torno de 50% amido. Então, salvo se a pessoa tem alguma intolerância, especificamente, às leguminosas, e existe uma teoria, não comprovada, mas é uma teoria de que as leguminosas aumentariam a permeabilidade intestinal e poderiam ser um problema para as pessoas que têm doenças autoimunes. Tirando esse aspecto, eu acho que para quem não tem essa limitação, o consumo de amendoim, por exemplo, pode tranquilamente ser feito dentro da low carb. E existem graus de low carb, né? Então, nós temos desde os indivíduos que precisam fazer uma dieta cetogênica para ter o melhor controle do seu diabetes ou para controlar melhor o seu peso. E nós temos indivíduos que são metabolicamente saudáveis, que já estão no peso, para os quais uma low carb moderada basta. O que seria uma low carb moderada? A pessoa vai tirar grãos, farináceos, trigo, aveia, centeio, cevada, açúcar, né? Mas pode consumir ainda frutas, pode consumir ainda tubérculos, como batata, mandioca, batata doce. E nesses casos, se a pessoa quiser comer um pouco de feijão ou lentilha, eu não vejo nenhum problema. Seria ainda uma low carb, mas uma low carb moderada e não uma cetogênica, né? Com certeza, doutor Souto. E uma pergunta que a gente recebe quando explica essa questão dos carboidratos do feijão, as pessoas muitas vezes replicam com e se eu beber só o caldinho sem comer o grão e ainda pode, não pode? Como que funciona? Eu acho que a pessoa tem que ter ideia, assim, do motivo que ela está fazendo a low carb. Então, digamos que seja um paciente diabético de difícil controle. Às vezes, aquele amido que está dissolvido no caldo do feijão pode ter algum impacto na glicemia, né? Porque, afinal, o caldo do feijão originalmente era água, né? Como é que ele engrossou? Se ele engrossou, é porque algum amido ali tem. Mas vai ter menos amido do que no grão do feijão, tá certo? Então, um pouquinho de caldo provavelmente não vai ser um problema. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de controle da glicose no contexto do diabetes, eu sugiro fazer o que eu sugiro que todo diabético faça, que é medir na ponta do dedo, no glucosímetro, o impacto. Quer dizer, você mede antes de consumir, consome o alimento, mede 60, 90 minutos depois para ver se teve uma elevação significativa da glicemia ou não. O que eu sugiro para esses ouvintes é que eles comam as carminhas que estão dentro da feijoada. Então, a linguicinha, a costelinha de porco, que vão ter o sabor do feijão, certamente com menos carboidrato. Certo, com certeza, Souto. Então, basicamente, se a pessoa não tem intolerância aos antinutrientes do feijão, não tem nenhum tipo de reação quando ingere as leguminosas, a gente fala feijão aqui, mas falando aí de feijão, lentilha, e também não está numa low carb tão restrita, não tem esse problema do controle da glicemia sanguínea, então, a gente pode dizer que provavelmente é ok ela consumir feijão, mas se, por exemplo, ela entrar no famoso platô de perda de peso, que todo mundo que passa um, dois dias sem mexer na balança já acha que está, talvez o feijão seja aí uma primeira coisa para se mexer, né? Eu acho que sim. Eu diria que para quem está buscando a abordagem low carb visando perda de peso, eu sugeriria que a pessoa tirasse o feijão e a lentilha e talvez considerasse reintroduzi-los depois numa fase de manutenção, se quiser, se desejar. Eu me refiro mais àquelas pessoas que fazem uma low carb moderada buscando saúde, mas que não tem nenhum problema de peso e nenhum problema metabólico, né? Então, indivíduos magros que fazem atividade física, que não tem diabetes, não tem resistência à insulina, bem, essas pessoas podem fazer a retirada do açúcar e dos farináceos, que é o que realmente mais causa problema, mas não vejo que essas pessoas precisem necessariamente parar de comer frutas ou parar de comer batata ou batata doce ou feijão. Então, tem que individualizar a situação, né? Low carb é como um remédio, né? Você vai ajustar a dose para a intensidade necessária, ou seja, para o quão doente a pessoa está. Excelente, perfeitas colocações. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aqui no aspecto do feijão. E o outro alimento que gera dúvidas e até polêmica entre os nossos leitores e seguidores é com relação ao leite. Isso porque muita gente se acostuma facilmente a trocar o leite, deixar de lado, troca por creme de leite, por exemplo, enquanto outros não ficam sem. E, recentemente, a gente soube que o senhor anda fazendo café com espuma de leite e isso também deu o que falar. Qual é a verdade do leite no contexto da dieta low carb? Isso prova que qualquer coisa pode dar o que falar, né? Bom, vamos lá, pessoal. O leite tem cerca de 10 gramas de carboidrato em 200 ml. Então, um copo de leite vai ter cerca de 10 gramas de carboidrato. Quando eu faço a espuminha do leite, eu estou colocando, talvez, uns 20 ml de leite que eu vou usar aquele mini mixer para provocar a espuminha. Vamos fazer a regrinha de três? Se 200 tem 10, 20 tem 1. Um grama de carboidrato é menos carboidrato do que tem na gema do ovo. Vocês sabiam que gema do ovo tem carboidrato? Para quem não sabe... Um pouquinho, né? É, tem glicogênio ali. Ah, e o glicogênio é o carboidrato. Tem cerca de, justamente, 1,2 gramas de carboidrato, mais ou menos. Então, ninguém está propondo uma dieta de zero carboidrato. Seria realmente difícil fazer uma dieta de zero carboidrato. Se você comer fígado, tem glicogênio ali, tem carboidrato também, né? Quando você come uma alface, tem um pouquinho de carboidrato. Então, 20 ml de leite e nada, em termos de carboidrato, é a mesma coisa. E, diria mais, o carboidrato do leite é lactose. Lactose é 50% galactose e 50% glicose. Só a glicose vai impactar significativamente a sua glicose no sangue, a sua glicemia. De modo que, da lactose, metade dela, que é a glicose, vai ter um impacto. Então, não dá para superestimar a quantidade de glicose. Lógico, se a pessoa for beber um litro de leite por dia, aí nós estamos falando de cerca de 50 gramas de carboidrato. Aí é muito, né? É bastante. 50 gramas de leite ainda, né? De uma forma líquida que não traz tanta saciedade quando se a pessoa comesse isso nos vegetais, por exemplo, em legumes de baixo humido, nem nada assim. Então, tem gente que não digere bem a lactose. Bom, aí são outros problemas. A pessoa poderia até, se fizer muita questão, tomar um leite sem lactose. Mas existem alternativas, né? A pessoa pode usar um leite de coco, um leite de amêndoas, um leite de castanhas. Se quiser muito, ter aquela... Vamos dizer, um líquido branco para que o shake não fique aguado. Agora, para quem digere razoavelmente a lactose, não é 20 ml de leite que vai fazer diferença na low carb de ninguém. E vou dizer mais para vocês. Eu tenho, às vezes, pacientes de consultório que o indivíduo tem uma ligação muito sentimental com aquele café com leite que ele toma de manhã. E eu negocio isso. Eu digo assim, olha, desde que você não coma pão, não passe geleia, não fique comendo arroz, batata, farinha, biscoito. Desde que você evite esses carboidratos piores, eu estou aceitando que você tome esse seu café com leite. Vai ter o quê? 150 ml de leite ali. Então, se você fizer as contas, 150 ml de leite vai dar cerca de 7 gramas de carboidrato, dos quais metade é galactose. Então, vou botar em perspectiva. É bom fazer as contas, né? Sem dúvida, Souto. Então, mais uma vez, assim como no caso das leguminosas, também é um pouco de questão de quantidade, né? E também de saber se você tem algum tipo de intolerância ao leite. E, nesse caso, a pessoa que está ouvindo a gente pode tentar expandir esse pensamento e falar, mas, se então eu posso tomar um pouquinho de leite, então, será que eu posso comer um pedacinho daquele chocolate normal, sem ser 99% cacau? Será que eu posso pôr uma colherinha de açúcar no meu café? Que também vai ter aí seus 2, 3, 4, 5 gramas de carboidratos? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar na resposta da seguinte forma. O leite, vamos combinar que é um produto nutricionalmente bem completo, tá certo? É aquilo que a natureza escolheu para fazer aleitamento exclusivo no início da vida humana, por exemplo, por pelo menos 6 meses. Então, ele é um alimento nutricionalmente denso. A colherinha de açúcar não é nutricionalmente densa. Ela está acrescentando apenas açúcar no seu café. Então, eu acho que cada caso deve ser levado individualmente. Eu tendo a sugerir para as pessoas que não usam o açúcar no café, eu acho que aí é você acrescentar apenas coisa ruim, é diferente de você colocar um alimento mais completo como o leite. Além do que, o leite não é exatamente uma coisa que vai deixar você viciado, né? O açúcar vai. Então, o açúcar você vai beber, aquele açúcar vai dar vontade de beber mais coisa com açúcar, vai dificultar o deslame do açúcar em outras coisas. Eu acho que o mesmo raciocínio a gente pode pensar em termos do chocolate. Você realmente vai conseguir comer só um pedacinho daquele chocolate normal com açúcar? Porque eu consigo comer só um pedacinho de um chocolate 85% ou 90%, porque ele é pouco doce, ele não gera aquele desespero do vício, né? Agora, um chocolate 60% cacau, por exemplo, já é uma coisa que, se eu experimento, me dá vontade de comer a barra inteira, porque aquilo reaviva dentro da pessoa aquele vício por doce, que vamos combinar, boa parte de nós tem, e a maioria das pessoas que sofre ou já sofreu com sobrepeso ou obesidade tem algum grau de compulsão alimentar. Então, acho difícil que alguém seja compulsivo por leite, mas as pessoas são compulsivas por açúcar. Então, eu diria que o ideal mesmo é minimizar o açúcar. Se você acha que você vai conseguir comer só uma pequena pontinha do chocolate, aquele com mais açúcar, provavelmente não vai fazer muita diferença. Vamos pegar um outro exemplo, mel. Mel é 80% sacarose. Então, mel, basicamente, é a mesma coisa que açúcar de cana com um pouquinho de água. E se a pessoa disser, mas eu vou usar só uma colherinha de chá rasa de mel, isso provavelmente não vai nem tirar uma pessoa da cetose, de tão pouco carboidrato que é, se ela estiver fazendo uma dieta cetogênica. E se ela conseguir comer essa pequena quantidade, se isso a satisfaz, daqui a pouco não é um problema. Então, eu acho que é, sim, uma questão de quantidade. Eu tendo a ser um pouquinho mais radical com açúcar, porque eu acho que ele leva a compulsão e acaba sendo uma espiral de consumo. Perfeita a colocação. E eu gostei de uma frase que você falou, que foi no sentido de, eu acredito que ninguém é compulsivo, viciado em leite. Mas, se alguém que estiver ouvindo a gente agora sabe que é compulsivo e viciado em leite, aí, nesse caso, talvez, para essa pessoa em específica, que, com certeza, é uma minoria perto do tanto de pessoas que têm essa vontade despertada pelo açúcar, pelo chocolate, mas, para essa pessoa, talvez seja melhor minimizar o leite também, se também vai ser um alimento gatilho para ela, né? Ah, e Guilherme, você colocou muito bem, e eu acrescentaria, isso vale para alimentos low carb também, né? Então, eu, volta e meia, comento isso, muita gente já sabe que eu adoro pasta de amendoim. pasta de amendoim é um alimento low carb, mas eu evito de comprar na minha casa porque eu não tenho maturidade para ter um pote de pasta de amendoim aberto, que eu não consigo parar de comer. Então, ele é baixo em carboidratos. Queijo vai ser um problema para emagrecimento para muitas pessoas, embora seja um alimento extremamente pobre em carboidratos. Mas ele é hiperpalatável, ele é muito gostoso, ele tem mais gordura do que proteína, então, nesse sentido, ele não favorece tanto o emagrecimento. Então, realmente, se a pessoa, quando bebe um pouco de leite, acaba bebendo um litro, melhor não comprar, né? Com certeza. Eu passo esse problema com o queijo, que você mencionou mesmo. E aí, a gente acaba se conhecendo e criando algumas regrinhas. Eu gosto muito de queijo e, justamente por isso, eu não compro sempre. Eu compro uma vez por semana, no máximo, para comer ao longo do final de semana, por exemplo, e depois não tenho no dia a dia, porque é necessário a gente ter esse grau de conhecimento e de controle, né? A gente tem que saber que mesmo alimentos que são nutritivos, como o queijo, se consumidos em excesso, e se a gente tem propensão a consumidos em excesso, podem atrapalhar os nossos objetivos. Concordo. E um outro ponto também interessante, só complementando aquilo que a gente falou da questão das quantidades, é que, muitas vezes, as pessoas parecem que elas têm um desejo de buscar o sim ou não. Esse alimento é low carb ou não é low carb? Uma linha binária que coloca os alimentos entre bons e maus. E, às vezes, elas querem achar justamente as exceções, ou então são outras pessoas, enfim, que buscam, mas e só um pouquinho, só um pouquinho? E, às vezes, é difícil estabelecer esse limiar. Igual a gente mencionou, 10, 20 ml de leite para fazer uma espuma não é nada. Um litro de leite é muito. Mas, em algum ponto aí no meio, a balança começa a virar de um lado para o outro. Então, também é importante ter um pouco de senso crítico para poder moderar essa questão das quantidades, porque não é tão preto no branco, pode, não pode, sim e não, quanto, muitas vezes, a gente gostaria de que fosse para poder simplificar as respostas, as análises, o que seja. Por isso que algumas estratégias bem simples acabam tendo sucesso, embora elas sejam mais rígidas e mais difíceis de seguir, como, bom, vamos comer apenas bicho e planta, quer dizer, então, carne, peixe, frango, ovos, salada e deu. É difícil errar com uma estratégia desse nível de simplicidade. Aí você está abolindo todos os laticínios, então você não vai nem ter o exagero de calorias do queijo, nem, daqui a pouco, os carboidratos do leite, você também não vai ter o exagero de calorias e a hiperpalatabilidade das pastinhas, pasta de amendoim, castanha de caju, que é uma delícia. Então, se você exclui todas essas coisas, a chance de dar certo é altíssima. O problema é as pessoas viverem com esse nível de restrição no longo prazo. Então, eu prefiro pensar da seguinte forma, vamos pensar nesse núcleo que eu comentei, que são as carnes de todos os tipos, carne, peixe, frango, porco, ovelha, ovos e saladas, no sentido de folhas e legumes que a gente refoga, coisas como brócolis, berinjela, abobrinha, pimentão. Então, se você ficar com esse núcleo e, de vez em quando, der uma escapadinha com alguma frutinha doce, com um pouquinho de uma pasta de amendoim, com um pouquinho de leite para espuminha e tal, aí você consegue organizar o pensamento, porque, se não é isso que você disse, as pessoas se perdem em detalhes. Exatamente, Souto. E nessa questão aí de dividir os alimentos que o Guilherme tinha tocado, tem também muita gente que vem perguntar para a gente de um outro símbolo tão famoso das dietas low-carb e cetogênica, que é o bacon. As pessoas falam, nossa, mas eu fui comprar bacon no mercado e tinha um ou dois gramas de carboidratos por porção, não sei se essa porção é de 30 gramas ou 100 gramas. Então, aí eu não comprei, eu preciso me preocupar, qual bacon que vocês consomem, onde vocês compram? E a gente fala, pô, mas é justamente essa questão do leite, né? E o que vou falar para essas pessoas, que têm essa divisão de alimentos zero carboidrato ou não serve? É porque provavelmente as pessoas têm a ilusão do zero carboidrato, né? E então é importante que elas se dêem conta de que uma coisa ter um ou dois gramas de carboidrato é irrelevante dentro... A dieta ocidental padrão, essa dieta que leva tanta obesidade, tanto diabetes, ela é uma dieta que frequentemente ultrapassa 300 gramas de carboidrato. E carboidrato do pior tipo, né? Carboidrato refinado, farinaço e açúcar. Então, você tira a maioria disso. E você vai ficar com o quê? Com aqueles carboidratos que estão presentes nos vegetais, por exemplo. Quando você come um tomate, você tem muito mais carboidrato do que no bacon, né? Então, você vai comer um tomate, vai comer o quê? 3, 4 gramas de carboidrato líquido ali descontando a fibra, né? E as pessoas não estão tão preocupadas assim com brócolis e tomate, né? Então, talvez haja essa ilusão de que o carboidrato tem que ser zero, né? Por que que se usa açúcar no bacon? Muitas vezes é por questões tecnológicas, do processo de cura da carne. É uma quantidade mínima. Tanto que frequentemente você vai olhar o rótulo e consta ali o açúcar como um ingrediente, mas na tabelinha, às vezes, está zero carboidrato. Porque quando é abaixo de meio grama por porção, você pode arredondar pra zero. Então, é tão pouquinho, né? Que isso me lembra aquelas pessoas que perguntam se... Nossa, eu tô em jejum, mas eu tive que tomar um Tilenol e aí eu vi que tinha amido no comprimido. E aí, foi tudo por água abaixo, saí da cetose, quebrei o jejum. Então, bom senso, né, pessoal? Imagina a quantidade de carboidrato que tem num comprimido. Olha o tamanho do comprimido. Com certeza, com certeza. Acredito que muito vem também da surpresa das pessoas de falar, vou comprar um tipo de carne curada, né? Que no caso, o bacon. E ver que tem açúcar nos ingredientes ou lactose e falar, nossa, mas isso não deveria estar aqui. Uma sensação de que algo de errado não está certo, digamos assim. De que não deveria ter açúcar ali. Ou mesmo alguns conservantes, algumas coisas assim que o pessoal identifica nos rótulos. E a gente sabe que, às vezes, tem alimentos, nutrientes, ingredientes que talvez não devessem estar. Se você for pegar aqueles peitos de peru ou muitos presuntos apresuntados comerciais, vai ter um monte de coisa ali além do peito de peru, por exemplo. Mas, às vezes, eles estão presentes em quantidades pequenas. Então, quando o pessoal vai ler um rótulo nesse tipo de coisa, especialmente de alimentos curados, especialmente, mas pode ser para outros alimentos também, que tipo de coisa são, às vezes, sinais vermelhos que eles têm que ficar atentos ou que tipo de coisa pode deixar passar. Só dar um recado rapidinho aqui para você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 verdades sobre a dieta low carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso, já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite, assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página, senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi, inclusive, lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente, esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro. Tá certo? Então, se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista. A resposta é um pouco mais complicada do que parece. Eu diria assim, a primeira coisa que todo mundo tem que prestar atenção é que o rótulo é dividido em duas partes. É uma parte descritiva que tem os ingredientes. Eles estão em ordem do que tem mais para o que tem menos. E aí tem uma tabelinha. Então, por exemplo, se o primeiro ingrediente for uma coisa completamente absurda, do tipo açúcar, do tipo amido, então você já descarta. Obviamente, não é um alimento adequado para quem vai fazer uma dieta low carb. No entanto, se você tem... Vamos pegar um exemplo típico que é consumido por muita gente que faz low carb. Um chocolate amargo. Um chocolate 80% cacau. Você vai ter ali como primeiros ingredientes, até porque ele é 80% cacau, então o que mais vai ter é cacau. Mas depois, lá adiante, você vai encontrar o açúcar. Então, é importante. Esse açúcar, ele não é o primeiro ou o segundo ingrediente. Ele está mais adiante. E aí você vai para a tabelinha para ter uma ideia de quanto carboidrato tem na porção. Então, se você descobrir que aquele chocolate que você vai comer, três quadradinhos dele tem cinco gramas de carboidrato, bem, aí você compara com outras coisas que você come, como tomate, né? E vê assim, olha, está mais ou menos no mesmo patamar. Então, vocês veem que não basta só ver se tem amido ou se tem açúcar ou não. A gente tem que ter noção da quantidade. Porém, quando a gente estava reunido, bolando os critérios de certificação da BLC, da Associação Brasileira Low Carb, um dos critérios que a gente pensou é o seguinte, olha, o produto está alegando ser low carb, ele quer uma certificação low carb. Bom, então não faz sentido que ele tenha um ingrediente presente numa quantidade significativa que seja, sei lá, aveia. Quando nós sabemos que nós podemos substituir aquilo ali por uma outra farinha que seja mais low carb, nós temos alternativas. Então, se eu poderia fazer aquilo com farinha de coco, se eu poderia fazer com farinha de amêndoas, não faz sentido eu comprar o produto igual, mas que é com aveia ou amido e milho. Então, digamos, não é que determinados ingredientes sejam proibidos. O próprio açúcar pode estar presente um pouquinho no bacon, mas é um pouquinho. Eu acho que algumas coisas que vocês devem ter em mente que a gente tem que estar de olho é maltodextrina. Então, maltodextrina é sinônimo de amido. ele normalmente é utilizado porque é muito barato e é usado, vamos dizer, pra baratear mesmo a produção. Então, um produto que pega lá um requeijão, tá? Esse requeijão, ele não precisaria ter nenhuma farinha, nenhum amido ali. Ele pode ser feito só com leite, só com fermento lácteo, sal, etc. Então, se você pega um requeijão que tem maltodextrina, eu não compro mesmo que a quantidade seja pequena, por princípio, porque eu sei que tem do lado um requeijão que não tem maltodextrina. Então, pra que que eu vou consumir? Uma coisa, eu consumir um carboidrato do tomate, por todas as coisas boas que o tomate me dá, ele tem o direito de me dar um pouquinho de carboidrato. Ou um chocolate amado que é uma delícia e ele tem um pouquinho de açúcar. Tá bem, eu vou consumir um pouco de açúcar, mas é por uma causa nobre, um chocolate delicioso. Agora, requeijão, que o requeijão sem maltodextrina vai ser mais gostoso do que o com maltodextrina, eu vou consumir aquele carboidrato sem nenhum valor nutricional, que é basicamente puro amido, pra quê? Então, acho que esse é um outro critério. Maltitol, guardem esse nomezinho, porque tem o xilitol, que é um adoçante que é ok, tem o eritritol, que é um adoçante que é ok, tem o sorbitol, que é um adoçante que é ok, e aí tem o maltitol. O maltitol, ele eleva a glicose mais do que os outros polióis, né? E ele facilita, porque ele já começa com mal, é o maltitol, ele é do mal. Então, esse é o tipo de produto que eu vou evitar. Claro, daqui a pouco, você pode pegar um produto com maltitol e chegar à conclusão que ele é o quinto ingrediente, você olha na tabela lá e tem bem pouquinho carboidrato e você pensa assim, bom, é bem pouquinho maltitol. Tá bem, mas se tiver um outro produto que ao invés de maltitol for eritritol ou xilitol, eu vou escolher um desses dois por princípio, que nem a história da maltodextrina. Não sei se ficou muito complicado ou se deu pra entender a lógica. Acho que ficou claríssimo, Souto. Ainda nessa questão dos rótulos, você citou vários ingredientes que representam tipos de carboidratos que podem ser adicionados aos produtos, mas também tem vários ingredientes estranhos que não são necessariamente carboidratos, como conservantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, que às vezes tem nos rótulos dos produtos. por exemplo, no bacon mesmo, geralmente tem algum tipo assim, algum tipo desses ingredientes além do açúcar. No creme de leite, muitas vezes quando a gente usa creme de leite nas receitas, as pessoas perguntam, mas qual creme de leite você compra? Porque o de caixinha é cheio de conservante, é cheio de ingrediente. Qual seria o ponto desses ingredientes que não são carboidratos e que geralmente estão presentes em muitos desses alimentos, mesmo que sejam low carb? Eu acho que a low carb ela deve ser baseada em comida de verdade. Então a maior parte daquilo que você consome deveria nem precisar de rótulo vir do açougue, da peixaria, da feira, e aí você passa a ter menos problema com esses dilemas. Mas claro, o creme de leite a gente não vai fazer em casa, a não ser que você, sei lá, more numa fazenda que se dedica a laticínios, de resto, você vai utilizar o produto industrializado. E se você puder escolher aquele que tem menos aditivos, menos emulsificantes e tal, será melhor. Então, por exemplo, em geral, o creme de leite da latinha, você vai ver e o único ingrediente é creme de leite. Já o creme de leite de caixinha, muitas vezes, tem múltiplos ingredientes. para quem não conhece, tem o perfil da Sari, que é arroba decifrando rótulos, aliás, arroba low carb inspira, decifrando rótulos, é um produto que ela tem que tem um manual com a descrição dessas coisas todas, então facilita. Eu vou comentar com vocês aqui alguns que são bem comuns. Então, por exemplo, nós temos a carragena. Carragena é um produto que é utilizado assim como emulsificante para, por exemplo, impedir que o produto separe em fases, uma fase líquida e uma fase gordurosa. Aí, quando a gente vai ver a história da carragena, quando ela foi aprovada, se usava quantidades mínimas disso. Hoje, um monte de produtos tem. E não está bem definido qual é a quantidade máxima que seria segura para o consumo humano. Então, isso significa o quê? Não significa que você não está proibido de comer uma colherinha de chá de uma nata de um creme de leite que tem carragena. Mas lembre-se que se você está consumindo requeijão com carragena, nata com carragena, creme de leite com carragena e mais várias outras coisas com carragena, porque se você olhar um monte de coisas tem, você está se expondo a uma quantidade muito grande. Coisa que vai ocorrer menos nas pessoas que se baseiam em comida de verdade. Já outros desses conservantes, por exemplo, são perfeitamente ok. Pega ácido cítrico, por exemplo, é muito usado e ácido cítrico nada mais é do que o mesmo ácido cítrico que tem no limão, é uma substância natural. é usado em várias conservas e coisas assim. Tem uma polêmica dos nitritos e nitratos que são usados nas carnes curadas, no bacon, nas linguiças, e os nitritos e nitratos estão presentes em forma natural em grande quantidade em vários vegetais que a gente come como salada. De modo que eu acho que existe um pânico muito grande com relação a nitritos e nitratos que não se justifica. Inclusive, tem uma história engraçada de um artigo que eu vi uma vez que mostrava que eles estavam tentando a todo custo induzir câncer de intestino em roedores com bacon. E o grupo dos roedores que consumiu bacon teve menos câncer de intestino do que o grupo que não consumiu. E aí eles estavam tentando achar uma explicação para aquilo porque na cabeça deles, nossa, o bacon tinha que causar câncer por causa do nitrito e do nitrato. E a conclusão era que como os ratinhos que comeram bacon era salgado, eles bebiam mais água e a água devia estar protegendo eles. Então, é uma coisa quase cômica porque na realidade o fato é não tem grande evidência em vivo ou em seres humanos a não ser aqueles estudos observacionais epidemiológicos de que o nitrito e o nitrato sejam todo esse problema. Mas como os autores desse estudo ficaram absolutamente surpresos que os ratinhos que comeram bacon tiveram menos câncer, eles inventaram que era a água que estava salvando os ratinhos. É, com certeza o pessoal busca as explicações por mecanismos estranhos depois que a teoria inicial é contradita pela realidade, né? Nesse aspecto que você mencionou que os vegetais têm nitritos e nitratos, tem um estudo que mostra que na dieta padrão das pessoas 80% dos nitritos e nitratos vêm dos vegetais. Então, não é só um pouco, é a maior parte deles, né? Uma enorme maior parte que é uma outra coisa engraçadíssima também é o seguinte, os nitratos eles são doadores de óxido nítrico que é considerado uma coisa boa porque ajuda na vasodilatação e ajuda na saúde do endotélio que é o revestimento interno dos vasos. Então, eu vi uma vez um slide de uma conferência de cardiologia no qual o palestrante estava colocando que consumir muitos vegetais faz bem para o coração e para a saúde cardiovascular por causa dos nitratos porque os nitratos provocam vasodilatação e ajudam a diminuir a pressão arterial e a proteger o endotélio dos vasos. E aí, eu acho muito engraçado porque o nitrato se está no vegetal é bom mas o nitrato se está no bacon é ruim, né? Então, é aquilo que você disse as pessoas chegam às suas conclusões baseadas nas suas visões e teorias pré-concebidas. É que nem uma coisa que eu brinquei muito com o Polesso no podcast Tribo Forte que era quando se chegou à conclusão que se achou mais um motivo para não comer carne vermelha que era o TMAO T-M-A-O e aí descobriram que o tal do TMAO estava muito mais presente no peixe só que o peixe está associado com melhores desfechos cardiovasculares e aí surgiu um outro artigo para dizer que o TMAO era bom e aí a gente brincava assim ele tem o TMAO e o T-BOM dependendo se você está falando da carne vermelha ou do peixe obviamente o composto é o mesmo ele não é nem mau nem bom da mesma forma o nitrato é o mesmo no vegetal e no bacon o que acontece é que as pessoas fazem teorias se agarram nessas teorias e depois elas tentam justificar as suas teorias com esses achados de mecanismos com certeza e uma coisa que a gente sempre gosta de dizer complementando a pergunta anterior é que como é para você basear a sua alimentação em comida de verdade bicho planta ovos então não faz muita diferença assim igual você falou se você vai comprar qual o creme de leite que você vai usar porque teoricamente é para você usar tão pouquinho que é claro se você puder preferir o creme de leite artesanal que você mesmo faz vai ser melhor só que para consumir tão esportaticamente se você não tem acesso a esse tipo de creme de leite o que você conseguir comprar vai estar bom o ótimo não pode ser muito bom nessa questão também exatamente até porque se a gente transformar a dieta numa coisa com tantas regras e detalhes a pessoa diz assim bom é impossível de seguir eu estou frustrado eu não consigo tudo que eu faço está errado sabe o que mais eu vou é comer bisnaguinha e pizza né então a gente tem que ter uma medida das coisas e eu concordo plenamente com você quer dizer eu não compro no meu dia a dia sei lá queijinho fundido aquele sabe que vem quadradinhos enrolados em papel alumínio mas se eu tiver com fome e tiver numa situação na rua numa viagem e tiver esse queijinho fundido aí pra comprar bom tá bem obviamente ele vai ter vários emulsificantes desses que eu não quero me encher disso o tempo todo mas no dia a dia isso não é a minha alimentação então eu acho que o problema maior desse monte de aditivos é quando a sua alimentação é basicamente composta deles mas isso não é a realidade das pessoas que estão fazendo uma low carb que vão ter o grosso da sua alimentação feita repito no açougue na peixaria e na feira com certeza com a comida de verdade baseada especialmente nos legumes vegetais frutas carnes ovos peixes frango porco tudo isso comprado fresco você nem tem que se preocupar com esses ingredientes estranhos recipientes carragenas conservantes emulsificantes fica bem mais fácil você vai simplificando vai garantindo os nutrientes na dieta vai garantindo justamente um tipo de alimento que tende a facilitar a sensação de saciedade não tende a ser compulsivo e ainda tem a vantagem de não se preocupar com nada dessas adições industriais então são várias vantagens e ainda tende a ficar mais barato perfeito e doutor Souto é um outro tópico que a gente mencionou agora de passagem também um pouquinho a questão das frutas que a gente falou justamente nesse âmbito que elas são pouco processadas e também tendem a ser alimentos que as pessoas gostam de consumir porque elas tem esse viés também de que são saudáveis e a gente sabe a gente já falou bastante também aqui no nosso podcast nos artigos lá no blog que as frutas não são essenciais especialmente os alimentos que as pessoas consideram como frutas as frutas mais docinhas banana manga caqui não estamos falando de abobrinha e tomate mas elas podem consumir não podem e a gente queria até tocar um pouco nesse aspecto de quem é diabético com resistência à insulina como que as pessoas conseguem inserir a fruta na alimentação assim de uma maneira mais descomplicada quais são os principais contextos para se ter em mente Guilherme eu acho que o exemplo que você citou é muito bom no sentido assim do diabético e do resistente à insulina porque repito o low carb é um espectro que vai desde a cetogênica com pouquíssimo carboidrato até uma low carb moderada no qual as frutas até uma quantidade bem razoável podem estar presentes quando a gente trata pacientes diabéticos e eles usam aquele sensor contínuo de glicose um sensorzinho que gruda no braço e mede a glicose o tempo todo mesmo quando a pessoa está dormindo fica muito evidente que tem pessoas que não podem consumir fruta doce então são indivíduos que se comerem mesmo aquelas frutas que não tem muito açúcar como moranguinho a pessoa come cinco moranguinhos e tem uma elevação da glicemia digamos de 120 para 190 então para essas pessoas o ideal é realmente se abster da fruta doce na maior parte do tempo e dá preferência então realmente para coco abacate e para aquelas frutas que a gente não lembra que é fruta você citou algumas você falou em tomate abobrinha tem ainda pimentão berinjela chuchu pepino são coisas que a maioria das pessoas diz assim nossa mas isso é fruta sim isso é fruta do ponto de vista botânico e a importância é você saber que não tem nenhum nutriente nenhuma vitamina que esteja presente só em fruta doce então a vitamina C você vai encontrar no pimentão o potássio você vai encontrar no abacate em dobro de quantidade do que você tem na banana então esse é um extremo o outro extremo é o que é a pessoa que já está numa fase de manutenção de peso que não tem nenhum problema metabólico que não é diabética e para essa pessoa comer uma banana de vez em quando não é um problema né então sim a banana tem mais carboidratos mas vamos combinar esses carboidratos estão juntamente com fibra e aquilo é comida de verdade a digestão não vai ser toda na primeira porção do duodeno como se fosse um xarope de açúcar né então é muito importante diferenciar as necessidades das pessoas de uma forma geral se eu tivesse que explicar assim para todo mundo aí que está nos ouvindo a gente dá preferência na low carb para as frutas menos doces então coco abacate e as berries né que é moranguinho mirtilho framboesa amora que na maioria das pessoas vão ter um impacto bem pequeno na glicemia e as frutas progressivamente mais doces a gente vai consumir de vez em quando como sobremesa porque no fundo é isso que elas são elas são sobremesas da natureza né e na natureza lá quando o ser humano evoluiu não tinha pomar não tinha supermercado e não tinha fruta cultivada que é maior e mais doce do que as frutas silvestres de modo que essas frutas mais doces é para consumo esporádico e uma diquinha né de preferência esse consumo da fruta depois de uma refeição você almoça e come a fruta de sobremesa e não no meio da tarde em jejum quando o impacto na sua glicose vai ser maior porque você está de estômago vazio que nem álcool né quando a gente bebe álcool de estômago vazio o impacto é maior e mais imediato para finalizar a gente queria abordar um último assunto que foi uma postagem que a gente fez recentemente no instagram que causou muita polêmica que é com relação a cetose e dieta cetogênica porque a gente vê muita gente muito preocupado em saber se está ou se não está em cetose como que faz para entrar em cetose como entrar em cetose mais rápido e a gente postou que tudo bem algumas pessoas vão se beneficiar da cetose pode ser bacana estar em cetose mas que a cetose não é tudo para quem quer emagrecer que é totalmente possível emagrecer sem estar em cetose e que por outro lado é possível manter o peso ou até em determinados casos ganhar algum tipo de peso mesmo estando em cetose então as pessoas não precisam ficar tão noiadas assim atrás de estar em cetose ou não e o que você tem a dizer sobre essa questão toda da cetose e dieta cetogênica o Ney é uma pergunta importante eu tenho uma postagem no blog escrito sobre isso quem quiser procurar bota no google solto blog cetose e eu digo exatamente o que vocês disseram a cetose não é necessária para perda de peso e você pode estar em cetose e não perder peso ou até ganhar peso então vamos explicar rapidamente a cetose significa o que significa que o corpo está usando basicamente gordura como fonte de energia numa velocidade tal que parte desses ácidos graxos vão para o fígado e são convertidos em corpos cetônicos agora essa gordura pode estar vindo das gorduras que você tem acumuladas mas essa gordura pode estar vindo da sua dieta também se você estiver consumindo muita gordura você pode estar em cetose e não estar perdendo nenhum peso porque todos os corpos cetônicos que você está produzindo são oriundos da gordura que você está comendo e você pode até engordar eu costumo brincar quer engordar em cetose pergunte-me como eu tenho várias dicas uma delas é pasta de amendoim com chocolate 85% e xilitol garanto que eu engordo qualquer pessoa em cetose com essa mistura se a pessoa tiver o mesmo prazer que eu tenho em comer essa misturinha é uma mistura perigosa colocar o cão ralado junto então imagina ao mesmo tempo a gente sabe que é possível perder peso sem cetose basta eu fazer uma dieta rica em carboidratos e pobre em calorias eu tenho pena desse indivíduo que vai passar muita fome mas se ele for uma pessoa resoluta está certo que seja capaz de suportar o sofrimento é bem possível perder bastante peso sem entrar em cetose numa dieta de alto carboidrato aliás teve um estudo mais ou menos recente acho que não faz dois meses do Kevin Hall que mostrou justamente isso uma dieta de alto carboidrato baseado em plantas produzindo uma perda de gordura ao mesmo tempo em que tinha insulina alta e corpos cetônicos baixos o que que acontecia ali as pessoas estavam comendo menos tinha uma restrição calórica de 700 calorias e naquele caso era interessante porque elas não estavam sendo obrigadas a comer menos é que era feito tudo com comida de verdade e com muita muita fibra de modo que enchia a barriga e diminuía um pouco o apetite a densidade calórica era baixa então tem várias formas de perder fome você pode perder fome de perder peso você pode perder peso passando fome você pode perder peso restringindo carboidratos você pode perder peso diminuindo drasticamente a densidade calórica da sua dieta você pode perder peso com remédios que inibem o apetite tá certo e aí você vai comer pouco e estando em cetose ou não a pessoa vai comer pouco vai perder peso então é importante salientar isso dito isso tudo eu acho que a cetose tem aí suas vantagens pra quem gosta a gente costuma se sentir bem tem um um bem estar associado algumas pessoas que praticam esportes de endurance relatam melhora da performance mais resistência conseguem ter marcas melhores aí na maratona ou no ciclismo e pra pessoas que tem determinadas condições médicas então vamos lá epilepsia tá provado que a cetose é eficaz para epilepsia a gente sabe que uma dieta cetogênica funciona maravilhosamente bem para o controle do diabetes existem estudos em animais e alguns relatos de casos em seres humanos de que talvez a dieta cetogênica associada a químio e a rádio possa ser benéfica no controle de determinados tipos de câncer isso ainda tá pra ser demonstrado existem também relatos de casos e estudos em animais mostrando que a cetose pode ajudar a estabilizar o humor no transtorno de humor bipolar e na depressão então nós temos aí alguns motivos para daqui a pouco querer estar em cetose mas se a preocupação é nossa eu não posso comer um pouco de melão porque isso vai me tirar da cetose e aí eu vou parar de emagrecer isso não existe tá perfeito existem muitas situações que podem se beneficiar do estado de cetose a questão da epilepsia que foi inclusive como a cetose dieta cetogênica foi originalmente trabalhada a questão do câncer a gente tem um episódio com a doutora Janaína aqui no nosso podcast falando sobre isso ela tem um outro também falando sobre a dieta cetogênica e enxaqueca tem várias situações e um comentário engraçado quando a gente fez aquela postagem no Instagram falando justamente sobre o que é possível até mesmo ganhar peso e engordar estando em cetose um comentário foi de um leitor nosso falando mas isso é possível não vai bugar o sistema porque o hormônio anabolizante está embaixo e o glicogênio hepático também e aí um outro o Danilo Balu no caso que também já veio aqui no podcast ele mencionou a natureza encontra um jeito se a pessoa se entupir de gordura não tem como e aí eu falei cara eu vou achar o nome daquela daquela molécula que eu tinha lido recentemente falando justamente sobre os jeitos que a natureza dá e é a Assylation Stimulating Protein tem um quem quiser procurar depois vai ficar transmissão do podcast porque é pra procurar copé com lá então é uma citoquina que justamente na ausência de insulina ela promove o armazenamento de gorduras então a gente é esperto e quando a gente pensa no paradigma evolutivo nosso corpo tendo esse excesso de energia e podendo armazenar tendo uma maneira disso não faria sentido a gente não conseguir armazenar um grande excesso de energia se tivesse a nossa disposição se isso fosse aumentar nossas chances de sobrevivência procriação e passar os genes pra frente então muitas vezes eu mencionei essa molécula mas às vezes a gente nem precisa chegar tão fundo assim é só pensar nesse aspecto evolutivo que as coisas começam a ficar mais claras na verdade tem uma frasezinha que eu volte e meia repito que é assim a realidade tem primazia sobre os mecanismos então é assim existem pessoas que engordam em cetose ponto isso é um fato da vida isso basta então não é relevante pra maioria de nós que não somos pós-graduandos em bioquímica saber exatamente o mecanismo pra quem gosta de mecanismo vai procurar a proteína aciladora essa vai ver os mecanismos mas o fato é acontece então uma das confusões é assim a insulina de fato é necessária pro acúmulo de gordura se você tiver zero insulina se você for um diabético tipo 1 não tratado você começa a tirar rapidamente toda a gordura dos adipósticos isso é o que vai acabar causando a cetoacidose pode ser fatal mas qualquer um de nós que não seja diabético tipo 1 mesmo em jejum mesmo que esse jejum esteja durando 72 horas nossa insulina nunca é zero graças a Deus existe uma secreção basal de insulina que é suficiente pra evitar que a gordura saia toda de dentro da célula e quando você come alguma coisa mesmo que essa alguma coisa não tenha carboidratos primeiro proteína estimula a insulina também segundo você com a insulina basal se tiver um superávit calórico de gordura você consegue armazenar até por uma questão de massa o que que acontece você sempre tem no adipócito gordura entrando e sendo esterificada em triglicerídeos e gordura de triglicerídeos sendo desesterificada e saindo como ácidos graxos há um fluxo contínuo de entrada e saída se tiver mais pra entrar do que pra sair vai acumular então a gente sabe que low carb ajuda na perda de peso porque o apetite é menor porque você tem também proporcionalmente em geral mais proteína que inibe o apetite e claro você ao ter insulina mais baixa e ao estar tirando a glicose em abundância do sistema você favorece sim o uso de gordura como fonte de energia que é uma das coisas boas pra quem quer emagrecer então tem várias vantagens mas não é um negócio assim se você quiser burlar o sistema e engordar em cetose pode ter certeza que tem como e eu tenho dicas boas aliás essas receitinhas de sobremesa low carb são todas ótimas dicas pra quem quer ficar em cetose mas quer ganhar um pezinho com certeza mais uma vez aquela questão de a base da alimentação tem que ser a comida de verdade as carnes ovos e vegetais e as receitinhas os queijos o creme de leite as oleaginosas devem ser relegadas a outros momentos momentos de ocasião e não momentos que são a regra do seu dia a dia e solto a gente já está batendo aqui em quase uma hora de entrevista então a gente queria agradecer a sua presença aqui com certeza ficou uma entrevista muito completa a gente abordou diversos tópicos e todos muito bem abordados então muito obrigado por essa entrevista obrigado obrigado pelo convite mais uma vez um abraço aos ouvintes e quem sabe no futuro a gente repete mais uma vez com certeza vamos sim e solto a gente sabe que você está mais ativo agora no telegram tem o seu blog também quem não conhece ainda você quer acompanhar mais de perto como que eles podem fazer isso o blog vocês encontram facilmente na internet bota no google ciência low carb ou blog doutor solto vocês vão encontrar e no telegram é dr solto dr de doutor dr solto lá no telegram como é uma plataforma mais rápida a gente pode gravar áudio pode botar imagem posso botar foto de comida se alguém quiser saber que tipo de coisa eu como no dia a dia e artigos científicos muitas vezes é mais fácil a gente até comentar por áudio então eu acho que é uma ferramenta bem útil e a vantagem do telegram é porque o instagram ele acaba distribuindo aquilo que a gente escreve para algumas pessoas mas não para outras enquanto que o telegram todo mundo que está inscrito no canal vai receber então se vocês não querem perder nada o telegram é uma boa ferramenta com certeza a gente acompanha o doutor solto lá no telegram vale a pena a gente também tem o telegram que é o senhor tanquinho também é só procurar lá é uma ferramenta que a gente gosta bastante justamente porque é possível aprofundar um pouco mais nos conteúdos mesmo e garantir que eles vão chegar em todo mundo se todo mundo vai ver já são outros 500 mais uma vez obrigado solto também aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui obrigado por sua audiência como você já deve saber a gente solta episódios novos duas vezes por semana para você não perder nenhum deles você pode se inscrever no telegram porque a gente sempre divulga eles lá ou pode se inscrever em qualquer plataforma qualquer player de podcast que a gente solta os episódios e você vai ser avisado por lá a gente está por todos eles então a gente se fala num próximo episódio tchau tchau um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em pdf um grupo secreto no facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e a gente vai ter acesso